Já tô sabendo que você tá sem ninguém, sem ninguém Que terminou o seu romance outra vez Mais uma vez, tá vendo quanto tempo a gente já perdeu Já perdeu, já te falei, ninguém te quer mais do que eu Baby, o que você quiser eu quero Tudo que você pedir eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Dessa vez eu vou te conquistar E se eu te prender meu coração não vai soldar Dessa vez eu vou te conquistar Tá vendo quanto amor eu tenho pra te dar Baby, o que você quiser eu quero Tudo que você pedir eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Mas eu já tô sabendo que você tá sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém Que terminou o teu romance De novo mais uma Mais uma vez, tá vendo quanto tempo a gente já perdeu Já perdeu, já perdeu E eu já te falei, ninguém te quer mais do que eu Eu dou Baby, o que você quiser eu quero Tudo que você pedir eu dou Faço tudo pelo teu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Baby, dessa vez eu vou te conquistar Eu vou te conquistar E se eu te prender, meu coração não vai soltar Ah, dessa vez eu vou te conquistar Oh, ah, tá vendo quanto amor eu tenho pra te dar Baby, o que você quiser Eu quero Tudo que você pedir Eu dou, eu dou Passo tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar Quem sou Um... 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 Amém.